Recorre o repolho, segurou a leitor, matei viva Relaxa, relaxa Peguei a Mance Vou matar ela, vou matar ela, vou matar ela Ela me jogou, ela me jogou Você tem ult? Matei, matei, matei Deixei a sniper sozinha aqui Matei ela também Matei também Ah, eu me empolguei demais Desculpa galera, me empolguei muito Eu tava de pinto duro, não parava de avançar, não conseguia